Olá galera do canal CH Construção Hoje vou estar te mostrando o serviço aqui que foi feito no muro aqui Pra você não cometer esse erro, entendeu? Pra você não fazer dessa forma que foi feito aqui Aqui não deu problema Foi feito o serviço, conseguimos fazer, mas sem problema Depois vamos estar fazendo o serviço pra dar uma acertada aqui Melhor Outra coisa, se você não for inscrito no canal Se inscreve aí no canal Dá seu likezinho pra ajudar o canal Bom, vamos lá pro vídeo aqui Vou estar te mostrando o que aconteceu aqui nesse muro que foi feito Na base que foi feita dessa sapata Que acabou ultrapassando o lado vizinho Pra você não estar fazendo isso aí no seu serviço aí do dia a dia Beleza? Bom, aqui Aqui é a sapata que foi feita do muro Do muro vizinho Foi feita a sapata A sapata ultrapassou o lado do vizinho O vizinho, por então, não sabia que essa sapata estava passando pro lado dele aqui, entendeu? O profissional que fez, ele fez, mas não chegou a conversar com o vizinho Que ia ultrapassar Chegou a ultrapassar aqui cerca de Dezoito e meio, dezoito centímetros e meio Pro terreno vizinho, né? Invadiu dezoito centímetros e meio pro terreno do vizinho Se o vizinho soubesse disso, tivesse combinado, concordado Tudo beleza Mas o vizinho aqui nem sabia da existência dessa sapata Que está ultrapassando o lado vizinho Esse tipo de serviço aqui você não pode estar fazendo A não ser que o vizinho te dê autorização Pra poder passar pro lado dele Que isso aqui já passou No total mesmo aqui de estar ultrapassando Cerca de vinte e cinco centímetros Ultrapassando o total Da sapata toda pra cá Ela é uma sapata desse pilar aqui, ó Que está aqui Ela foi feita uma sapata grande Se eu não me engano de Mais ou menos oitenta centímetros Só de sapato pra lá Porque ela tem Só vinte Vinte e dois centímetros de De altura Vinte e dois centímetros Ela foi feita bem larga Porque o que manda também na sapata É a largura A fundura Tem que estar com o solo firme Pra poder Dar uma sapata boa Bom Mas voltando aqui Aqui nós conseguimos fazer o serviço Você vê que A nossa ficou bem aqui, ó Esse aqui foi um serviço Que eu fiz já tem um tempo Eu não fazia vídeo ainda Pro O canal do YouTube Por isso que não tem esse vídeo ainda lá Mas em breve vai ter vídeo de sapata Aí logo, logo Aqui a gente parou ela Cerca dessa sapata Cinco centímetros Dá pra filmar ali? Cerca de cinco centímetros Abaixo dela Por que que isso não atrapalhou a gente? Porque nós paramos ali, ó Faltando cinco centímetros Ela invadiu Mas deu pra fazer Porque a casa aqui Nesse giro aqui E aqui ela não atrapalhou No caso Aqui vai ser quebrado Essa parte aqui Felizmente vai ter que ser quebrado Essa aqui No caso O que eu estou falando Aqui a gente conseguiu fazer o serviço O serviço foi feito aqui Não atrapalhou Porque aqui bateu o pilar Bateu aqui O eixo do pilar Essa pata foi feita aqui No caso A gente Aqui vai ser quebrado Entendeu? Porque se aqui futuramente Alguém quiser colocar um peso Sobre aquele pilar Para o pilar não fazer peso Sobre Fazer carga Sobre esse pilar Dessa obra aqui Para esse pilar Do vizinho aqui Não fazer carga aqui Pressionar peso aqui Carga sobre esse pilar aqui Entendeu? Então a gente vai estar quebrando aqui Pra poder Futuramente Não sei o que vai acontecer aí Futuramente Eles não apoiaram o peso A gente não encostou A gente vai estar tirando aqui Aí vai salvar o serviço É... Então tá aí a dica Você nunca ultrapasse O lado do seu vizinho Quando você for fazer um muro Uma casa Qualquer coisa Sem autorização dele Beleza? Essa é a dica Se você gostou Dá um likezinho aí Desde já Muito obrigado Então tá aí a dica Obrigado.